Coloca a foto aqui na tela, Joelson, por favor. A foto do David Vaz Vieira da Cunha. Ele tem 29 anos e está desaparecido desde a última terça-feira no setor Maísa Trindade II. Segundo a família, ele é bipolar e tem esquizofrenia leve. No dia que ele sumiu, ele estava usando calça jeans, bota marrom e camisa gola polo. Ele usa a capa de um violão como mochila. Quem tiver qualquer informação, pode entrar em contato com a família através do telefone 986276529. Vou repetir para você, está na tela, 986276529. Esse rapaz aí que está desaparecido.